Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode aumentar o tamanho dos ícones aqui na tela inicial deste modelo. Você vem em configurações, aí você seleciona a opção tela inicial, eu vou mostrar essa dica no smartphone Poco X5 Pro. Aí você vem aqui nessa opção tamanho do ícone, pode ver ele está aqui, você consegue aumentar ou diminuir. Eu vou aumentar aqui no máximo, vou voltar para a tela inicial, pode ver que ele aumentou, os ícones estão mais próximos um do outro, aumentou aqui também. E essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, você vem em configurações, tela inicial e aqui tamanho do ícone, aqui você pode aumentar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça do seu like, caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se, ative as notificações. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.